e é essa é a cara sopa capa velho um pouquinho né mas o som saudável hora do rango olha só esse cara né gente tendo uma corrida agora uma hora para largada mora e vim você não tem ideia do cheiro de o ovo que tá dentro do carro velho tem que comer um ovinho né ponteira também pois tem a banana com cacau canela e assim vai pô me ajude me ajuda e te ajudar olha que é um pedaço aí nossa valeu pô esconde isso aí velho pelo amor de deus velho não é sério mano se o cara me queima nas redes sociais a gente tá aqui hoje na provinha regional aqui calangas em água de são pedro é 50 quilômetros e o sol já tá ó torando já bora mãe e vamos aí vamos aí o salve aí molecada vai devagar cuidado aí o pessoal da cidade de águas de são pedro o que com ninguém tá o sol já tá bom oi 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 tem oi oi tem 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 oi tchau Segue aí, segue aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.